Então, para colocar para vocês, São Caidrano vai caminhar para Vitória, a continuidade desse processo, uma chapa encabeçada pelo Tins Campanella, com a Regina Maura, determinada a vice-prefeita, que vai passar aqui por aí. Dúvida hoje, eu acho que é um dia de muita alegria, um dia que vai ficar marcado, prefeito, na história política de São Caidrano do Sul. Eu estava me recordando hoje, antes de vir para cá, Magalhães, a campanha de 2016, gente, quando o prefeito Aurívio, hoje, na época não era prefeito, acho que ele era 2015, 2016, que a gente foi no escritório do PSDB, no bairro Mauá, o Xavi, também estava com o prefeito assinar a ficha de filiação no PSDB. Eu estou falando isso, o doutor Marcos Pontes, o Daniel, o Olímpico, que eram do PSDB na época, porque o que eu quero colocar é que acho que eu sou o mais novo dessa sala, mas como o tempo tem passado muito rápido em nossas vidas, e graças a Deus, esse grupo, assim como foi colocado aqui, com tantas vitórias. Eu estou citado para garantir que todos os interesses da comunidade de São Caidrano, não os meus pessoais, os da Regina, ou de quem quer que sejam, mas que os interesses da comunidade de São Caidrano do Sul fossem todos contemplados, onde estão sendo contemplados hoje, eu quero agradecer meus amigos da Câmara, toda a classe política de São Caidrano do Sul, os meus amigos velhos e os meus amigos novos, que estão aqui também hoje, para aqui, me trazer um abraço, eu quero agradecer por todo o apoio, por toda a paciência, eu fiz até o rock de lá, presidente de partido, você tem uma ideia. Eu agradecer a todos vocês aqui que conseguiram com a gente fazer esse caminho, trilhar esse caminho aqui conosco. Olha, eu quase chego a comemorar, se eu não tivesse também como mote principal na minha vida, nessa reunião aqui, além de unidade, liderança, a palavra também humildade. É um exemplo de força que nós temos aqui hoje, uma classe política unida, com raízes profundas na cidade, enraizada na cidade e na comunidade, e que tem tudo para ganhar mais uma eleição. Mas, por obedecer sempre o princípio da humildade, a gente ainda tem que ter muito trabalho, a gente vai ter que ir para a rua, a gente vai ter que conversar com toda a cidade, de casa em casa, de rua em rua, como eu sempre fiz na minha vida, e do qual eu nunca me furtei de fazer. Eu gosto de fazer isso, me faz bem, isso me renova, me faz ter novos amigos, pessoas que eu amo, pessoas que eu me apaixono, e eu acabo exercendo, dentro desse meu ofício, duas coisas que eu me sinto muito bem fazendo, prefeito, e acabo me aproximando muito do meu saudoso pai. Ou ir no jogo do Palmeiras, que eu sempre que eu vou lembro que eu ia com ele, às vezes sentado no colo dele, e andar por São Caetano do Sul. Eu perdi meu pai muito cedo, tinha 11 anos, então uma forma, talvez, até de me aproximar mais dele, seja fazendo essas duas coisas que ele fazia tão bem. Então, eu quase chego a comemorar essa mesa maravilhosa aqui montada, essas pessoas capacitadas, alguns mais do que eu, até, mas que, num exercício de sabedoria, num exercício de inteligência política, e principalmente emocional, nós vamos caminhar juntos, para fazer o melhor do São Caetano do Sul. Não vamos comemorar ainda, porque a gente tem muito trabalho para fazer. É desnecessário dizer o que era a Luz, que antes do Leandro, é o que se tornou depois do Leandro. É desnecessário dizer o que era a saúde de São Caetano do Sul, que eu muito bem sei, muito bem conheci, antes de regir em Alenco, e depois de regir em Alenco. E, nas nossas conversas, esses desafios não podem parar só por aí. Esses desafios, eles têm que ser maiores. Tem que acontecer a mesma coisa com todos os outros setores da cidade de São Caetano do Sul. Nosso grande desafio nos próximos anos, além de manter tudo aquilo que a gente conquistou, vai ser crescer naquilo que falta crescer. A educação é um enorme desafio que nós temos para o futuro da nossa cidade, para o futuro dos nossos jovens e para o futuro das nossas crianças. E a gente vai se deduzir muito sobre isso. E eu tenho certeza, ao lado da Regina, de uma forma moderna, de uma forma republicana, de uma forma muito solidária, nós vamos juntos traçar os novos de civilização Caetano do Sul. Olha, sorte de quem tem, sorte mesmo de quem tem, um grupo político como o prefeito Auríquio tem, e sorte de quem tem alguém para se aconselhar como Auríquio. Antigamente a gente se aconselhava com os nossos antigos amigos. A gente se culturava, sempre bebendo a fonte da sabedoria do Braido, do doutor Torello, do próprio Antônio Russo, já tinha um terceiro pra gente saber que era uma fonte de sabedoria desgotável. E agora somos homens. Já restou o doutor Barda, o Jair de Novares, restou o Leomar e o nosso, aqui o Filinto, o pessoal mais que vem mais coisa a gente. E nós ainda temos a oportunidade, tudo dando certo, com apoio, com a força, com o empenho de todos nós, de poder viver na fonte da sabedoria e da experiência do Auríquio. Da minha parte, a todos vocês que estão aqui hoje, muitíssimo obrigado. Como eu disse, quase comemoro, mas aí não dá pra comemorar. Nós vamos ter que tirar o paletó, arregaçar a manga, e pedir voto de casa em casa, de porta em porta, com apoio de vocês. Muitíssimo obrigado. E gostei muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Obrigado a essa cena encerrada. O que a gente puder fazer junto, estiver compartilhando com o governo de uma forma bastante unida, de uma forma bastante amiga, nós vamos fazer, nós vamos levar em frente, e tudo sem nenhum tipo de sentimento de nada. Enfim, vamos estar junto, e eu estou muito feliz, é isso que eu quero dizer, que eu estou muito feliz. Agradeço ao prefeito também pela confiança, agradeço ao Tiago, que também foi parceiro muito das horas, e foi um banho. Enfim, é isso, agradeço a vocês, e espero estar com vocês até o fim dessa jornada, para que a gente seja bem-seguido. Muito obrigado. Bom dia a todos e todos, e a gente está aqui. Não, não tem esse compromisso do governador, não sei qual é a regra logística dele, mas isso vai ser a campanha. Acho que vai ser a primeira campanha que não vai participar dele, que é o municipal, aqui no estado de São Paulo, imagino que ele vai ter a capital com uma prioridade, mas enfim, ficou convite feito. Mas a participação dele foi uma grande discurso que foi ativa, ativa o primeiro conjunto do Tiago, e ontem diretamente operando o fato da composição da chapa majoritária. Vou ajudar o pessoal a me requisitar na minha instituição, tenho que trabalhar, tocar a prefeitura, afinal, mas fora do horário do trabalho, eu posso, eu não tenho a função, não vou ajudar. Acho que a prefeitura é sempre importante, mas ela não pode ser o único feito de decisão, né? Acho que a gente é uma discussão, um debate, ouvir, falar com as lideranças, usar a pesquisa, sobre pesquisa qualitativa, acho que tudo se compõe um conceituário para você chegar na melhor decisão. A unidade é mais que a unidade da eleição, mas vamos ter a unidade do que o Kiko falou. Olha, as lideranças que a gente viu aqui hoje, também se, ficam com uma parcela muito grande na população da cidade. que a gente vê aqui, todo mundo hoje muito bem representado, muita gente que a cidade existe. Eu sou o vitor da cidade, eu sou o vitor da cidade, a gente é o vitor da cidade, a gente conhece muito bem porque a gente vive a cidade até hoje, a gente conhece muito bem o que a cidade espera, o que a cidade é, o que a cidade é, o que a cidade surge, o que a gente acha? o que a gente nos diferencia em cima da idade, é baseado nessa experiência como a gente tem, a gente tem um projeto de cidade, baseado nessa experiência que a gente viveu aqui em casa, no nosso cuidado. A gente vai trabalhar bastante, andar com o meu terceiro, eu vou me dar aqui, andar de casa em casa, de rua em rua, começar com todo mundo, me apoiar muito no trabalho que a Regina já desenvolveu e que é uma vaga ajudando ali nesse trabalho, e no próprio prefeito morrer. O Coteágua é muito fácil, que a gente vai fazer, andar com a minha cidade e todo mundo gosta dele, então vai ser por aí, não tem muito que a gente inventar. Ela vai roubando um governo bacana, um arquivo, compromissado também com aquilo que a cidade tem que ter melhor, basicamente isso, e conversar com todo mundo, assumir compromisso com o meu. Olha, eu acho que até tem que separar um pouquinho essa questão do bolsonarismo da parte política. Eu vou ter um bolsonar, eu me dei voto de um bolsonar, eu sou sempre... O que você vai fazer? O meu perfil político, eu gosto. é conservador. Eu acho que isso seja uma coisa exclusiva do Bolsonaro. O Caciso também tem esse perfil, outros homens mundos também tem esse perfil. O Bolsonaro, eu até estava conversando hoje de manhã com o professor, ele conseguiu simbolizar dentro dele essa voz conservadora que a gente não ouvia na política brasileira. Então, você ainda é identificado com esses valores, mas são os valores da maior parte da população brasileira que tem isso e a gente vai representá-los aqui. você tentar superar um governo com quatro mandatos e se superou. Os quatro mandatos eu acompanhei todos eles, eu vi a superação passo a passo em alguns hoje ou no legislativo ou no executivo e a gente viu que mesmo assim eles conseguiam melhorar. A cidade que é orientador em 2004 é totalmente diferente da cidade que ele entrega para a gente agora em 2004. e a gente vai seguir da mesma forma. Por isso é importante essa unidade e essa tranquilidade. Eu tenho aqui comigo nessa viva política a Regina Mauca que sabe muito o que aconteceu nesse período e o Leandro Criado que vai coordenar o nosso plano de governo e vai fazer o melhor plano de governo possível para aqui. Factível para ação caída dos públicos. Você aceita o convite? Claro. Prazer. Prazer. Eu tenho a oportunidade escolhida pelo prefeito e pelos meus companheiros da Câmara para substituir ele naquele período que não era para ser de um ano era para ser de dois meses. E a gente acabou alongando esse período para uma questão da justiça e enfrentando muitos desafios. A população teve ali uma amostra de que a gente como é que é o meu comportamento como é a minha índia de maneira que eu conduzo as coisas num momento que a gente não sabia também não podia dar uma definição de novo não podia fazer planos de novo prazo. A gente estava sempre não sabia se a gente teria eleição naquele período se a gente quanto tempo mais a gente então a gente administrava o dia a dia mas sempre como eu disse pra vocês meu conselhão do Paulinho que nesse período nunca se aproveitou emocionalmente de nada fica sendo bastante bem mas que minha conselhava permanentemente sempre precisava ver e é por causa desse trabalho é que eu consegui hoje colocar meu lado pra preencher a prefeitura dos governos. Como eu falei eu me sinto muito agradecida muito feliz eu acho que é um reconhecimento do trabalho que foi feito nesses 20 e tantos anos junto à Secretaria de Saúde auxiliando praticamente braço direito do prefeito porque eles respeitam a saúde acompanhando outras faças como assistência social acabei me envolvendo como assessora em todas as áreas sociais então eu acho que foi um trabalho eu estou realmente honrada em poder participar na forma do governo como nós acertamos e conversamos bastante sobre o compartilhamento de ideias, de ações enfim eu vou transformar eu acho que vai ser um dado que como a gente falou um pouco difícil de alcançar de manter mas nós vamos trabalhar pra manter esse avanço que São Caetano teve nesses anos todos nós vamos trabalhar junto com certeza e vai dar o nosso máximo pra isso meu pai viveu uma época São Caetano tava indo em formação a gente tinha uma mortalidade infantil enorme só pra você ter uma ideia disso aqui o doutor Flávio porque o pediatra sabe muito bem como é que era essa pauta ela foi totalmente superada nós temos uma das melhores mortalidades infantis do Brasil e isso pra ele ter certeza no céu é um orgulho saber que eles começaram com esse trabalho lá atrás e a gente vem tempo e pouco a pouco a gente vem ampliando o leque de avanços em todas as áreas da cidade então continuar o legado do meu pai é continuar conversando com o povo que é uma coisa que ele fazia muito bem e por isso foi cassado também pelo AI-5 em 69 e tentando representá-los da melhor maneira possível aqui a gente vai continuar fazendo com a renúncia da Regina ao cargo de presidente o Chardin é o vice é o primeiro vice dela deve subir com o meu partido agora a diretriz do comando estadual do partido eu não sei o que o senhor 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 eu queria fazer uma colocação o Joaquim fez uma pergunta eu não concordo com a colocação vocês sempre falaram eu sempre falei pra vocês a cidade é um organismo vivo e requer permanentemente ajustes melhorias são processos contínuos a cultura que são caetanas aqui não tem problema ficou para trás foram de prefeitos anteriores a mim que tinham essa ideia e que ostentavam que cidades eram certos sem problemas são equipe uma cidade metropolitana com agravos importantes dificuldades importantes cercada de problemas que propusemos uma série de políticas públicas uma grande parte delas exitosas outras menos que precisam de ajustes que precisam de redirecionamento o que eu tenho certeza é que o Tite e a Regina como fazer o Marquinhos primeiro de amor no ano que vem que vem SilentBruquinha bak